Olá pessoal, eu sou o biólogo Tomás Giroto e esse é o Humor com o Roedor, que hoje conta com a presença do Kwik, o porquinho da Índia que tem as cores do Natal. E eu vou dizer pra vocês que algumas piadas aqui você pode achar mais sujas do que o Kwik quando rola na terra. Dito isto, vamos começar a final edição natalina. E esse Natal vai ser bem diferente, né pessoal? Minha família, por exemplo, cancelou a festa por conta da pandemia. Eu quero ver como é que a gente vai explicar para as crianças, né? Uma missão difícil aí para os pais, como é que um velhinho barrigudo vai sair por aí trabalhando, né? Sendo que ele é zona de risco. Dito isto, nós vamos falar principalmente hoje dos animais. Pois é, existem alguns animais que representam muito o Natal. As renas, por exemplo, as renas do Papai Noel. A rena, ela é um servídeo onde o macho e a fêmea têm chifres. É o único servídeo onde isso acontece. Isso mostra que ainda existem muitas semelhanças entre o ser humano e os animais, não é mesmo? Mas as renas, o que eu nunca entendi é como é que ela passava ali a noite inteira virada, trabalhando, né? E aí depois, quando você é adulto, você vai descobrindo esse tipo de coisa, né? E eu descobri que, na verdade, o treinador das renas do Papai Noel era ele, falecido há pouco tempo, Diego Maradona. Com o seu falecimento, parece que o Papai Noel, ele já foi buscar um substituto técnico à altura para treinar os seus animais aí. E parece que encontrou alguém, inclusive, que está mais relacionado à temática do Natal, dos filmes americanos, né? É o Aécio Neves. Mas uma história muito mais legal, muito mais intrigante, sem dúvidas, é a história do Peru. E eu não estou falando do caso Márcio Smelen, não. Aliás, está aí alguém que não precisa ter uma festa de Natal para ele já chegar com o Peru, não é mesmo? Feita essas piadas com o caso, afinal de contas, eu ainda estou muito indignado com o silêncio dos artistas e da Globo. Vamos falar da verdadeira história do Peru de Natal. Quem me passou essa história aí, me introduziu essa cultura do Peru, foi ele, meu grande amigo, meu parceiro de Isoação Podcast, o biólogo Edu. Pois é, poderia ser o biólogo Peru, né? Aliás, eu ouvi dizer que ele já ganhou esse apelido da sua noiva. Não sei porquê exatamente. Mas aí eu fiquei imaginando, né, um crossover numa aula de biologia, por exemplo, entre biólogo Peru e mestre linguiça. Já imaginou, cara? Ia sair um negócio bem, tá, 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 né, bem legal. O Peru é uma ave norte-americana domesticada há pouco tempo pelas pessoas. E inicialmente ele era relacionado ao Dia de Ação de Graças. E o Dia de Ação de Graças, ele era uma comemoração, um agradecimento à colheita anterior ao inverno, né? A gente sabe que lá em dezembro, nos Estados Unidos, é inverno, neva, tudo. Então tinha que colher tudo antes. Aí eu fiquei me perguntando, será que eles plantavam Peru? Abraham Lincoln, com certeza, cultivava esse hábito. E graças a ele plantar o Peru, digo, ao filho dele, foi criado o perdão do Peru. Não é o que a Globo fez com o Marcio Snow, tá bom? Mas o filho do Lincoln, ele quis ali, com o ato de salvar os animais, soltar dois perus. E aí isso se tornou tradicional, todos os anos aí, pra agradecer também aos perus por estarem dando ali aquela carne, aquela energia. Instituiu-se o perdão do Peru. E aí você me pergunta, mas só dois? E o que acontecia com o resto? O resto continuava virando comida. Então não devia chamar perdão do Peru, devia chamar mega cena do Peru, né? Bom, e quem gostou dessas histórias do Peru, quer saber mais sobre elas, de todos os outros animais que a gente falou, tem o episódio natalino no Zoação Podcast. Isso mesmo, dá uma conferida lá que você vai curtir, não tenho dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa homenagem natalina. E pra finalizar, fica aqui a pergunta. Por que é que o Papai Noel não pode ter filhos? Porque o saco dele é de brinquedo. E aproveitando o tema, se você não gostou, faça como o rato, ou melhor, o porquinho, e não encha o meu saquinho.